Olá pessoal, sou professor e deputado do Hélio TudoCurso, projeto de olho nas escolas. Estamos aqui no povoado Mamed, na cidade de Barreirinhas, aproximadamente 50 km da sede. E recebemos várias denúncias desta escola. E viemos pessoalmente verificar a situação do anexo 3 do centro de ensino Joaquim Soeiro de Carvalho, aqui no povoado Mamed, na cidade de Barreirinhas. Esta escola consta na reação do governo do estado como uma das 800 escolas reformadas ou totalmente reconstruídas. E que sofreu intervenção no final de 2015 até julho de 2016. Mas ao que parece nada foi feito. E os alunos e professores confirmam que nada foi feito aqui nesta escola. Mas essa relação que o governo mandou para a Assembleia Legislativa consta como uma escola digna, mas digna de pena. São três salas de aula funcionando. Essa sala de aula está com a porta fechada, mas dá para visualizar pela janela porque não tem vidraças. Mas vamos verificar uma sala que esteja aqui aberta. Essa é uma das escolas dignas do governador Flávio Dino. Pouco, porque ele diz que é digna, mas digna de pena. E a população não quer escola na propaganda, quer escola de verdade. Essa é uma das salas de aula que está aberta. E vejam a situação. Somente três salas de aula estão funcionando. E vamos cobrar do governador Flávio Dino que faça uma reforma de verdade. E vamos acionar também o Ministério Público para que possa verificar as responsabilidades. Deputado Hélio, projeto de olho nas escolas. E a população não quer escola digna na propaganda, quer escola digna de verdade. Governador Flávio Dino, chega de tanta mentira, chega de tanta enganação. A população não suporta mais essas mentiras. E queremos sim escola digna de verdade. Deputado Hélio, povoado uma média aqui em Barreirinhas. Projeto de olho nas escolas.